Daniele Caiado Dragalzev tem 29 anos. Ela é de Goiânia, se formou em medicina em Anápolis, cidade vizinha, e veio fazer a especialização no Distrito Federal. Há um ano ela faz residência em clínica médica no Hospital Universitário de Brasília. A rotina é de 60 horas semanais de trabalho, um tanto pesada segundo ela, mas necessária. É necessária para ser um bom profissional hoje em dia e ter um currículo melhor, uma experiência melhor. A residência é uma opção do médico depois que se forma na faculdade. Ela funciona em instituições de saúde públicas e privadas. Os candidatos a médicos residentes passam por uma seleção para fazer parte do programa. Se aprovados, trabalham dentro da área de especialização que escolherem sob a orientação de profissionais médicos. No Hospital Universitário de Brasília, são cerca de 100 vagas todos os anos. É um momento intenso de trabalho, de dedicação, trabalho em serviço, aprendizado teórico, prático, em que ele está diante de todas as situações que ele vai encontrar na vida profissional. A residência é uma pós-graduação, mas este nome só pode ser usado em programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação. E além da residência médica, existe a residência multiprofissional, que é destinada a profissionais da área de saúde. Biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. São os cursos que participam de acordo com os princípios e diretrizes do SUS. O objetivo da residência multiprofissional é você formar profissionais de diferentes áreas profissionais, como enfermagem, nutrição, farmácia, psicologia, para que eles possam desenvolver competências na área de saúde, em serviços de saúde, mas para atuarem de forma interprofissional. E assim garantir a integralidade da atenção à saúde ao paciente. Porque, na verdade, é uma continuidade da formação daquele profissional, mas ele vai se especializar em uma determinada área. Então, por exemplo, residência multiprofissional em saúde mental. Então, os profissionais vão se especializar na área de saúde mental. Ou então, multiprofissional na atenção básica. Então, é uma continuidade da formação na especialização. Sandy Farias é fisioterapeuta. Aos 26 anos, ela está terminando a residência em cardiopulmonar no Hospital Universitário de Brasília. Foram dois anos intensos, segundo ela, e que fizeram toda a diferença. Realmente, no começo, é um pouco mais difícil. A carga horária é bem pesada. Fazer 60 horas por semana não é fácil. Mas, assim, a gente vê que a experiência é extraordinária. As vagas para residência ainda não são suficientes para todos os profissionais que se formam todos os anos no país. Mas existe um esforço do governo federal em aumentar o número a cada ano. O Ministério da Saúde lançou mais um edital para concessão de bolsas. São mil oportunidades, divididas entre as 35 especialidades em residência médica e 13 em residência multiprofissional. Podem participar instituições públicas, municipais, estaduais e do Distrito Federal, instituições privadas sem fins lucrativos e instituições federais vinculadas ao Ministério da Educação.